Fala galera, Nuke, trazer mais um conteúdo de DDTank Mobile para vocês e hoje galera trazer algumas novidades aí que chegou com a atualização do jogo. Beleza, o que chegou aí para gente galera novo é invasão do vazio, tá? A nova dojo aí que chegou, vocês podem ver aqui que eu ainda estou no início e de acordo que você vai passando aí, as dojo é um pouquinho parecido com a torre infinita, tá? De acordo que você vai passando, você vai liberando os outros estágios e aqui mostra as recompensas que você pode ganhar, tá? Que é a moeda do vazio, onde você pode estar comprando os seus itens aí na loja do vazio, tá? As pedras que te dão atributo E outras coisas mais aí, tá galera? Vocês podem ver aqui na loja, tá? Se vocês forem aqui em modo, vocês podem ver ali embaixo dentro da loja do vazio, tá? E aqui temos a pedra de energia, tá? Temos aqui quatro tipos de pedra diferentes, que é a pedra do trovão, pedra do abismo, pedra ardente, tá? E onde que equipa essas pedras? Quando você vem aqui em cultivar relíquia, você pode ver que aqui abriu uma aba de slot, onde você pode estar equipando as suas pedras do vazio, tá? E ganhando alguns atributos com ela, um pouco parecido com equipamentos, tá? Onde você bota os seus equipamentos, sendo que ali você bota as suas pedras do vazio Ah, agora eu entendi Tá? Eu vou estar... Gando uma partida aqui Pra gente conferir junto aí como que funciona Essa nova dojo aí, tá galera? Vou iniciar aqui Ó, como vocês podem ver Eu posso chamar Até dois aqui pra me ajudar Vou botar, ó, o Yugi E vou botar, deixa eu ver aqui O Guzlan, que é Nossos inscritos aí Do canal, beleza? Deixa eu botar aqui Furio Deixa eu ver aqui Vou botar mais um Eu tô botando assim, meio aleatório, tá galera? Porque Como A dojo chegou agora Tá? Ainda não sei muito bem como funciona Não sei de nada Então eu vou aqui Mais pra estar mostrando A vocês aí Como que é Essa nova dojo aí, tá galera? Vocês podem ver ali Que as armas São todas parecidas Como se fosse uma skin Deixa eu ver aqui Vamos ver, ó Pelo visto Botando a katana Ou botando Outro tipo de arma Não faz muita diferença Tá? Aqui, ó A arma de todos os personagens São iguais Independente De qual arma aí você tiver Equipado É verdade Quer dizer, às vezes não Tá? Ou seja, pode equipar a katana Pode equipar o totem Tá? E as armas vão vir Todas iguais, ó Vocês podem ver ali Que eu peguei a pedra A moeda E material Que provavelmente Deve servir Pra você Toupando aí As suas pedras, tá? Ó, já liberei aqui O segundo Agora vamos aqui Nas relíquias Ó Vocês podem ver ali Que eu já posso equipar Minha pedra E A pedra do poder No caso aqui Vai me dar o seguinte Atributo HP do vazio Armadura do vazio Ataque do vazio Velocidade do vazio E os atributos gerais Vai me dar 183 de HP Ataque 3 Vocês podem ver Que ali É... Entre aspas Tá de 1 a 5 Ou seja Sendo atributo mais baixo 1 E o atributo maior 5 Tá? E elemental Resistência aí Vou botar aqui Slot E vocês podem ver Ele é 354 De poder Ou seja Funciona um pouco Parecido com os equipamentos Tá? Vai te dar uns atributos A mais aí E de acordo Que você vai avançando Aí nessa Duja, galera Você vai aumentando Cada vez mais aí O seu poder Tá? Ó Tem um baúzinho Aqui também Limites Para eu já ficar E aqui na loja Galera Vocês podem ver Que agora Tenho 10 moedas Do vazio Onde eu posso Estar comprando As pérolas Do vazio Tá, galera? Então é isso, galera Esse é o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Compartilha Até a próxima Valeu! Tchau! 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 Obrigado.